Oiê, eu sou a Pathy Pena, estou aqui para agradecer a Carol, a Caroline Caracas, pelo Mentoring Day. Então, eu tive a oportunidade de participar deste evento e já vou te contar começando pelo final, ou seja, pelo meu resultado obtido com este um dia de mentoria. Eu faturei em 48 horas um pouco mais de 15 vezes o investimento da mentoria, usando as estratégias que a Carol carinhosamente preparou para mim ali no Mentoring Day. Então, a gente teve um dia muito rico, a Carol entrega conteúdo sem reserva, ela compartilha com a gente experiências até confidenciais do próprio negócio dela. Então, e-mails, estratégias ali que ela usa, campanhas de marketing, anúncios, tudo isso, ela abre para nós sem reserva e também a gente tem um momento de hot seat, um momento em que a Carol e os outros ouvintes ali podem opinar diretamente sobre o nosso negócio. Isso fez toda a diferença para mim, estou aqui para agradecer muito. Eu já era aluna da Carol do Arrase no Insta, que é outro treinamento maravilhoso e agora, com certeza, tudo que a Carol abrir vaga, eu vou sim participar. Carol, sua linda, muito obrigada.